O confiança já não está mais sem treinador. Dois dias depois da demissão de Gerson Guzmão o time Sergipano anunciou a chegada de Mazola Júnior, que estava no Náutico. Junto com ele também chegou auxiliar Fernando Alves. O novo treinador havia sido demitido do time pernambucano no começo da semana passada, depois do empate em casa contra o Caxias. No currículo, passagens também por clubes como Novo Horizontino, Vitória, Remo, Londrina, Ponte Preta, Criciúma, CRB, Vila Nova, Botafogo de Ribeirão Preto, Bragantino, Cuiabá e Ipatinga. Além disso, ele tem dois acessos para a Série B, com o Pai Sandu, em 2014, e com o Ituano em 2021, com direito ao título. Outro acesso no currículo foi conquistado pelo Esporte, em 2011, no caso para a Série A após uma recuperação histórica. Em 15º lugar com 8 pontos, o Confiança volta a jogar pela Série C do Campeonato Brasileiro apenas na próxima quinta-feira, dia 27, quando encara o CSA no Batistão.